Eu sou chicaneiro, eu sou acheseiro, eu sou chicaneiro, eu sou brasileiro Saudade dessa galera sem freio, mandar um abraço especial pro meu parceiro chicaneiro, meu brother de fé Esse é de rocha, alô Luciano, chamego a dois produções, 3 de julho tem chicana em Macajuba Partiu! Adoro! Adoro, tudo com você, adoro, tudo com você eu quero Você faz parte de mim, adoro